Começamos! Entretanto, já começamos outra vez, agora com a luva, sem camisola. Não pode? Estás a botar um bichininho nisso? A van! Colquivo e brilho dañina E pedaços de ability É um bocadinho. Vou continuar. Continua. Caminhou toda a cabra. Não é literalmente, é mesmo duas cabras. Até agora não vimos perros nenhum. É. Caminhar. O acesso foi bem difícil, não tinha nenhum lugar. É verdade. Ali a ferrata vai. Hã? Bota estranha. Putas como um sítio. É? Uou. Olha lá para cima. Sim, com as mãos. Olha, tens os pés aí embaixo. Olha aí. Olha ali, o teu pé esquerdo. Olha aí. Ah, já vais passar? Também. É. Depois tem pisadura. Vou avançar para ter espaço aqui, está bem? Está bem? Sim. Muito bem. Muito bem. Sim. São passos largos. Já começas a sentir aí no já. mais tens rocha. Mas tens rocha, percebes? Muita shit aqui. Acabou. Ai não, tem mais. Esta porra é grande. Olha aí. Estou a gravar, não é? Não sabes. Devia ferrar-te a vale quase tudo. Não, isso não. Estou a gravar. Olha só, aqui está. A rocha tem aqui um. Mas pega espetaculares. A rocha. Vem cá. Olha, ao chegar eu não consegui gravar. Ohhhh! Deixar lá para não vir a caneta. E aí? É raspel, é? É raspel. Olha como que é. Tipo rãozinho. Vais a curtir? Sim. É espeleologia. A sério? É só bonito. É, é, é. Eu estou vendo o que ele tem. É, é. 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 É, é. É, é. É, é. É, é. Não me puxa, já estava para a frente. Para a frente, exato. Quero sempre puxa, já estava para trás. Olá, meu. Tanto que vim. Cucu!